Boas pessoal, aqui é a Kappa Games e então vou falar aqui como é que vocês usam o Smart Glass no telemóvel para usarem na Xbox One, uma aplicação que a Xbox tem disponível não só para facilitar a vida de quem usa a Xbox One não só para ver filmes ou para tentar também controlar tudo o que fazemos em casa, não só para nossos filhos e etc. Então nós criámos aqui Xbox Smart Class, vamos chegar a esta e então é só instalar, aqui já está instalado e depois é só abrir, depois ela está instalada. Depois ela está instalada nós temos o menu normal, vamos pôr Logar a nossa conta na Xbox para nós podermos utilizar o Smart Class e saber o que é que nós vamos. O que é que não acontece, nós aqui podemos ter a atividade, feeds, tudo o que nós fazemos não só na consola, saber quais são as conquistas, quais são os nossos amigos, ver as mensagens, tudo o que resolve o pedido de amizade, tudo, saber tudo o que se faz na Xbox e não só, podemos ter aqui acesso a tudo, a feed da atividade, conquistas, capturas, clubes, tendências, Microsoft Store, bem vindo, podemos fazer compras e depois adicionar mesmo diretamente à consola. Ah é a consola, nós não podemos pôr o IP da consola diretamente ou entrar diretamente daqui e vai aparecer depois uma consola aqui a dizer para nós ligarmos diretamente à consola que está na nossa rede, avaliado automático ou metem o IP da consola que eu vou já explicar onde é que vocês depois vão buscar o IP da consola para porem aqui, normalmente não é preciso, por isso aqui nós temos o menu de início, vamos aqui, controle remoto e vamos conseguir controlar a Xbox One que vocês vão ver através através da VTV, vou fazer dupla câmera para vocês verem, nós aqui conseguimos mexer, tipo como se fosse um tablet, vamos mexer aqui como se fosse um tablet, vamos separar ali, pronto lá, tipo mexer, não é? E vamos então aqui, por exemplo, fazer qualquer coisa, por exemplo, vamos aqui, exatamente, vamos ao mixer, na própria Xbox, e vamos ver, por exemplo, para alguém a transmitir algo no mixer, ou não queria muito porque acaba por ser um bocado complicado, não queria muito tipo ao mixer, mas pronto, mas uma pessoa pode vir aqui ver um filme, ou fazer algo do género, ou até escrever, ou ir ao próprio YouTube, ver qualquer coisa e criar aqui e conseguimos ver, ver algo que nós queremos ver, ver um filme, etc, tudo por remoto, temos aqui as opções todas aqui que vocês vêm no tablet ou no telemóvel e conseguem simplesmente usar esta ferramenta que é muito simples e conseguem ver filmes, conseguem ver qualquer coisa, conseguem ver o YouTube, conseguem ver algo que vocês queiram ver. Uma pessoa vai aqui ao canal, procurar, não é? Vamos aqui, e nós vamos tentar aqui, então, tipo, como se fosse mesmo um telemóvel, vou ter as letras, mas pronto, eles também fizeram isto de propósito, também para ser tipo um comão de TV, para nós também podermos usar Kappa Games Reviews, está aqui, o meu próprio canal, está aqui Kappa Games, para nós também podermos ver aqui vídeos no YouTube, não só de outras pessoas, etc, pronto, vou aqui ao meu canal, porque é o meu canal, ali eu posso ver, posso estar aqui a mexer e se pudesse ver alguma coisa, podia ver, pronto, estamos aqui o Kappa Games, o canal do Kappa Games, e então nós podemos ver aqui tudo o que quisermos, podemos ver os vídeos, o que saiu, podcasts, por aí afora, aqui simples, fácil e intuitivo de usar, vocês estão a ver. Opa, a esporreir esta aplicação, porque nós também podemos saber, por exemplo, temos filhos, saber o que é que eles estão a fazer, depois nós temos aqui de controle com o moto, saber o que é que eles andaram a fazer, está aqui tudo a explicar, podemos adicionar outras consolas, podemos aqui também proibir um bocado, ver algo, por exemplo, vamos às definições, definir e por aí afora, e, opá, e associar contas e por aí afora. É uma aplicação muito fixe, opá, gosto muito, curto muito esta aplicação, recomendo todas a gente usarem, porque aqui nós conseguimos saber todas as conquistas, sabemos tudo o que há na Xbox e também podemos utilizar remotamente, para quando uma pessoa estiver a ver um filme em Blu-ray, temos aqui um controle remoto no próprio telemóvel, isto está disponível não só na Windows Store, Android, eu não sei se está disponível na Apple, desculpem, não sei, eu sei, também tenho de ver, mas sei que está no Android e no Windows Phone, porque eu tenho as duas coisas, e, opá, funciona exatamente o mesmo como funciona a aplicação também no PC, exatamente igual com o Windows 10. Daqui é tudo pessoal, KGames Off, espero que a aplicação não só vos ajude para vocês a verem como é que ela se usa, e podem arrancar e ver filmes, e até arrancar jogos remotamente, antes de chegarem a casa, até ligar a console e tudo pessoal. Daqui é tudo, KGames Off, fui Manel! Olá pessoal, aqui é KGames, se gostarem aqui do canal KGames, não se esqueçam de subscrever, e vejam mais vídeos aqui, séries no canal KGames, e KGames Off, my friends, fui! E aí E aí